Quero que não... Quero que eu vou ouvir. Salva... Salva... Compartilhei Compartilhando Minha gente Vou ficar só até minhas 8 horas Vem entrando aí Vão deixando aquele moral do like Seja bem-vindo A live da Kátia Brasil Me conta aí O que você está achando no meu canal O que você queria Que estivesse no meu canal Ao meu alcance Boa noite Gente Muito obrigada pela presença De vocês Olá, olá Eu aqui Sejam bem-vindos A essa live Vamos chegando Joga essa internet fora Matias Está aí pagando em vão Enchendo o bolso dos caras lá Do dinheiro Eu aposto que ela fica rodando Não fica essa live Acho que sim Vou estar lá na conta de Amanda E na conta de Alison De Breno Bota só uma agora Tem vários vídeos aí Vídeo pé-quente aí Vídeo pé-quente aí Vídeo Como é que vocês gostem aí E se agradem aí Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês aí Vem que vem em mim Que eu tô Eu falo sim Já é hora Gente Já é hora Vem chegando aí Entrando Na Cátia Brasil Boa noite Meu povo Querido Quem é que tá fazendo live Essa noite? 45 minutos de live Eu aqui na hora de Brasília Daqui de Brasília São exatamente 7h44 Da noite 15 minutos de bateria Descarregando Então 15 minutos Falta pouco tempo Para 8 horas de live 8 horas eu encerro Gente É pouca hora Que eu vou ficar aqui Galera Outra celular para carregar Para amanhã De manhã Fazer outra live Acho que de manhã De manhã Não vai dar para fazer uma live não De manhã Não vai dar para fazer live não Eu vou Vou andar Vou gravar Amanhã fazer um sol bom né Se chover Se tá chovendo aí Na Bahia Vai vir por aqui Hoje tava quente demais Chega a estar A minha pele Chega a estar Só vocês vendo Alguém quer contar Uma história Para mim Bebe um copo e vem A outro Para mim Alô Alô São Paulo Alô 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 Brasil Vem chegando Vem contando a tua história Para mim Muito obrigado pela presença De todos vocês aí No meu canal Canal da Cátia Brasil Aqui tem muitas emoções Aqui tem muitas emoções Comédia Bate-papo Tem vlogs Tem um tour Tem um tutorial Vou fazer um tutorial Viu gente É Nunca mais eu fiz tutorial Eu tenho que fazer um tutorial Vou botar destaque Tchau Tchau